Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da Sabest, uma operação de saneamento, a empresa fornecedora de água, coleta e tratamento de esgoto, para 375 municípios no estado de São Paulo, bem grande. A gente passa diretamente a uma visão geral para dar um pouco mais de cor na tela para o pause, especialmente por ser a primeira análise da empresa. O controle estatal em processo de possível privatização, está tocado mais fortemente pelo Tarcísio. Como sabemos, a coisa não é trivial ou certa, a questão de privatização, às vezes vai, às vezes chega perto do final, às vezes não dá. Mas é uma possibilidade que seria positiva para a empresa. A distribuição por tipo de clientes na tela, na sequência, só para dar uma ideia, a gente tem aí uma noção do como é que é a distribuição, não é propriamente o ponto aqui. Como o novo marco, com o novo marco do saneamento, a adequação se torna uma parte relevante para operações do setor, a gente comentou isso na análise da Sanepar, tempos atrás. Na tela, um resumo bem claro da dinâmica de adequação. Para quem quiser pausar e dar uma olhada, novamente, acho que é uma questão muito mais técnica do que propriamente algo para o investidor ficar avaliando. Com isso, também temos a incerteza sobre a manutenção da competitividade da operação. em operações estatais, especialmente pela mudança das regras de conseguir concessão, em entrada mais competitiva de operações privadas. A EJA, com participação da Itaúsa, é uma que me vem na cabeça. O que aqui não é um problema no horizonte mais próximo, uma vez que a gente tem só 4% da receita atrelada a contratos com vencimento nos próximos 10 anos. Então, mesmo que a gente tenha uma operação que não evolua, que não seja privatizada, que não tenha ganho de eficiência, ainda assim, pelos próximos 10 anos, a operação se mantém basicamente inalterada, o que torna o estresse com renovação mudo por um tempo. É irrelevante nesse momento. A operação e entrega, a operação financeira bem consistente, a gente vê a estabilidade da entrega do EBIT ajustado dos últimos anos, com lucratividade positiva, mas um tanto volátil. A gente não tem ali, propriamente, uma clareza de quão lucrativa a operação vai ser ou não vai ser naquele ano. É bem errático a entrega de resultado no que tange lucratividade. O que me faz ver o preço, que está casado com pré-pandemia, não propriamente descontado. Mais um auxílio pelo gatilho de possível privatização do que propriamente a operação crescendo, evoluindo e blá blá blá. O resultado trimestral com continuidade da entrega consistente e volatilidade na lucratividade, como esperado, do histórico da operação. Receita líquida com crescimento de 13,5% versus o mesmo período no passado. O EBITDA, 18,2% de crescimento. Year on year, a margem vai de 43% a 45% nesse período. Lucro líquido com uma queda de 23,4% year on year versus o mesmo período no passado. Aqui vale a abertura da ponte do lucro líquido, que mostra uma forte redução por aumento de custos de despesas, que eu não vou fazer a abertura aqui. Tem a abertura na apresentação do resultado lá no RI. Eu não acho que é propriamente relevante ver ponto a ponto ali. Além de um forte efeito da variação cambial. Algo que a gestão diz que está estudando para reduzir a volatilidade, mas que ainda tem uma forte exposição cambial no endividamento, que acaba causando este biolteração na lucratividade. Não é um problema, mas não é provavelmente positivo. A gente vê na sequência a exposição ao Yen e ao dólar na tela, com a variação dos mesmos, afetando o resultado financeiro, que tinha tido um ganho positivo por oscilação cambial no mesmo período do ano passado. E agora tem basicamente uma zeragem desse efeito. A alavancagem estável em 2,1 vezes não preocupa. A operação atua em monopólio natural, assim como as operações de transmissão, por exemplo. O que traz segurança nas receitas e melhores condições no que tange financiamento, além de contratos de longo prazo com o governo. Finalizando, o setor vem com incertezas. O governo ainda tentando alterar pontos do marco de saneamento, que pode virar o marco como um todo para o positivo para empresas como estatais ou piorar o cenário para empresas do campo privado. O que causa aqui uma dicotomia meio estranha. A operação está querendo privatizar, as mudanças do governo buscam justamente proteger os estatais, então criei uma dicotomia que pode vir a ser positivo, pode vir a ser negativo. A possível privatização na agenda do Estado é positivo, mas é incerto. E, novamente, tem ali o efeito da possibilidade de mudança do marco do saneamento. E a falta de clareza, se consegue lidar ou não, se a operação é que consegue lidar ou não com as novas diretrizes do marco do saneamento, ainda não está propriamente clara aí, certo? Falta de clareza clara. A questão é assim, a gente não sabe ainda se a operação consegue, se se mantiver como estatal, lidar com a dinâmica do novo marco de saneamento para continuar ganhando concessões e contratos e por aí vai. A gente viu esse problema, por exemplo, na Sander Park, eles mesmos não têm ali uma clareza tão grande de se eles conseguem ou não se adequar para a manutenção dos mesmos contratos. Isso pré-possibilidade de privatização. E esse fator de conseguir ou não conseguir se enquadrar para continuar vencendo contratos depende, claramente, dos últimos dois pontos colocados. Tanto alterações possíveis no marco do saneamento, quanto a possibilidade de privatização ou não, que deixe a operação com maior capacidade de se tornar mais ou menos eficiente. A precificação não aparenta desconto e o resultado operacional financeiro estável não deixa de grande expectativa para uma evolução relevante na qualidade da operação. Ergo, por conseguinte, eu vejo outros ativos como muito mais interessantes, especialmente nesse momento de inflexão do macro e possível redução dos juros no futuro próximo. Então, não tem interesse na operação em questão. É algo que a gente continua observando, mas nesse momento sem qualquer interesse. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa nada, mas estou sempre tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera com mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises e movimentos da semana hoje ainda. Valeu, galera! Beijão!